Olá, olá, tudo bom com você? Como é que você tá? Começando aqui, aqui ó, mais um vídeo, mais um vídeo de Blade & Social E antes da gente começar naquela mesma enrolação do Todo Dia, não esquece de aí embaixo, deixa o like no vídeo se você ainda não deixou o like Vai lá, deixa o like e se inscreve nesse canal aqui também, se você ainda não é inscrito nesse canal lindo, maravilhoso Que é o canal Aliventura Então vem comigo que hoje a gente vai dar uma volta nessa dungeon maluca por causa que eu fiquei sabendo que ela tá infestada de bicho diferente Então a gente vai dar uma volta nessa dungeon maluca aqui, cheiro e coisa, vamos utilizar uns poderes bacanas Vamos utilizar aqui ó, a espada do Olimpio, meu irmão, olha o tamanho dela, meu irmão, ih, então vem comigo, vamos que vamos, tá ligado, ih Aliventura Ah, mais uma vez estamos aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, que eu não me canso de vir aqui Só que hoje tá diferente, porque hoje a gente tem o Bart Simpson ali já esperando a gente chegar, pra começo de conversa E como vocês viram no último vídeo, a gente tem aqui uma cacetada de poder diferente, isso daqui na verdade é novo pra mim Isso daqui, hein, plá Rapaz, o que eu fiz? Eu só tenho uma bolinha, olha, olha a bolinha, olha a bolinha que eu fiz Eu não tô entendendo nada do que eu tô fazendo Mas ó, vamos lá, hoje eu tô, eu tô equipado com nada mais, nada menos do que apenas essa espada do Olimpio E os meus poderes, tá ligado, porque ó, finalmente meus poderes foram mudados Eu não preciso mais retirar a arma, né, de dentro das minhas calças, por assim dizer Agora eu posso voltar a utilizar meus poderes, rapaz Aqui, aqui, vem comigo, ó Ih, ó a faca de cozinha Com sangue, meu irmão, ih, vamos que vamos Como sempre, o meu alvo é conseguir uma galinha, né Porque eu gosto de galinha e eu preciso de uma galinha pra poder botar ovos e eu comer Eu tô com fome Então vamos fazer o seguinte Vamos chegar aqui detonando, mano, ó Vamos detonar esses caras aqui, ó Primeiramente, Bart Simpson Cala a boca, já começou errado, já começou errado Já começou tentando me atacar, tá ligado? Não quero nem conversar com o Bart Vai ali pra baixo, ali, ó Eu tenho que parar com isso O menino só foi, atravessou tudo, ó Meu Deus do céu Mas peraí que tem alguém ali que eu vou pedir informação, hein Vamos devagarinho, vamos devagarinho Vamos abaixar assim, ó Vamos bem devagarinho Assim a gente consegue pegá-la de surpresa, ó Ó a menina ali, a menina não tá nem esperando Ih, é Não era bem isso que eu queria Assim, ó Isso, agora ela não tá nem esperando pelo que vai acontecer com ela Ela tá ferrada Ela tá ferrada que ela não vai nem ver o que vai acontecer com ela, ó Ó, ó Ó aqui, ó Ó aqui, ó Ué, nossa, ela realmente não viu nada do que aconteceu com ela aqui Peraí, moça, moça, não era isso que eu queria fazer Moça Aí, ó Assim, ó Aí, ó Acabou-se Acabou-se, moça Acabou-se pra você aqui, ó A gente já corta tua cabeça desse jeito aqui Vai lá pra baixo Caiu Caiu que é uma bosta, pra falar a minha verdade Vamos que vamos Quer saber? Não quero mais essa faca aqui não Vai embora Nossa, ela vai de ponta Ó, ficou na areia Ih Ih, profissional Profissional, meu irmão Aqui Eu não quero isso aqui também não Vai embora Plá Ah, isso aqui parece ser interessante Será que dessa vez a gente vai conseguir? Ih, rapaz Dessa vez o negócio tá diferente Dessa vez o negócio tá diferente Olha só pra gente É o Homem-Aranha ali de novo? Não acredito Mas o Homem-Aranha tá em tudo quanto é lugar também agora Vamos que vamos, meu nome Vamos que vamos Vamos de adaga assim, ó Quer saber? Na verdade, inicialmente Deixa eu fazer um negócio aqui Vamos guardar a minha adaga aqui Aqui, ó Vem, vem, vem comigo aqui, ó Ó, cadê fogo? O Homem-Aranha ainda nem percebeu ainda que eu tô aqui, ó Olha ele ali Vamos chegar bem de, bem de levezinho assim, ó Pra ele nem perceber mesmo Vamos andando devagarinho Será que tem mais alguém aqui? Acho que não, acho que é só ele Ih, Homem-Aranha Vem aqui, Homem-Aranha Alô? Alô? Ele foi embora Homem-Aranha? Aham Plá Fogo em você Fogo em você, Homem-Aranha Ah, meu Deus do céu Ele não percebeu Homem-Aranha é muito difícil de lutar contra Pera aí Pera aí, meu querido Ahá Você tá ferrado Nossa, você tá muito ferrado na minha Niaum Olha só Plá É, foi isso? É só isso mesmo? Não, morreu Ih, ih Ih Eu acho que agora Acho que agora Não, não foi Plá Nossa, pera aí que essa Essa espada aqui é muito difícil É difícil de utilizar essa espada Ela é do Zeus, mano Ah, e agora eu acho que a gente resolveu a situação aqui, ó Vem aqui, Homem-Aranha Vem aqui Vamos conversar de pertinho assim, ó Pertinho assim, ó Bem na cabeça aqui, ó Plá Vamos testar aqui uns poderes diferentes, vai O que que a gente tem aqui de interessante pra tentar utilizar? Eu não sei Eu não utilizei o de gelo, né? Eu queria muito utilizar o poder de gelo Dá uma test... Uh Uh Eu joguei um negócio, simplesmente E é isso Tá ligado? Eu virei Eu virei e amei Olha, o que que é isso aqui? A rota começou a falar sozinho Olha só Tem uma silhueta preta É, não Acendeu É um personagem de anime É um personagem de anime Não acredito nisso O que que a gente vai utilizar contra eles? Será que a gente viu isso aqui? Ô, filho da... Tu não Tu não, que eu não quero Pera aí Vai isso aqui mesmo Ah Pega o buguei todo Senhorita, o que que você tá tentando fazer? Por que que você tá tentando atacar os outros? Quem que você tá achando que você é? Tá ligado? E... Uau Acho que agora foi Eu acho que agora foi Vamos fazer o teste aqui Pera aí Aí, ó O machadão Vem aqui, senhorita Vamos fazer assim, ó A gente mira aqui em você assim, ó Uau Fincou Funciona mesmo Você viu? Rapaz, como é que eu vou passar isso daqui? Eu tenho que passar ali, ó Vamos ver se eu consigo alguma coisa que me ajude a atravessar aqui, vai É... Não O que mais? Não também É... Eu não sei... Não consigo ver no que que isso vai me ajudar, tá ligado? Então vamos deixar de lado O que que é isso? Olha os Homem-Aranha spawnando Ahá Isso aqui talvez me vá ser útil Vamos fazer o seguinte Assim Agora a gente segura assim e vai Não Não Pera aí Pera aí, meu irmão Ai Funcionou De certa forma funcionou, tá ligado? Isso daqui pra cá, ó Agora a gente vai se balançando Deixa eu guardar isso daqui, vai Não Vou ter que jogar meu peixe fora Vambora Vambora que a gente consegue Ia Não Um momento, galera Pera aí, pera aí Eu não quero cair ali embaixo não Quer saber? Agora eu tô puto Meu irmão, essa vai ser a última vez que eu vou tentar fazer isso Porque já tá ficando chato, hein Eu só queria encontrar uma porcaria de uma... Não sei mais nem o que eu tô fazendo, meu amigo Não sei mais nem o que eu tô fazendo, pra falar a minha verdade Eu só queria encontrar uma galinha Eu só queria encontrar uma galinha É pedir muito encontrar uma galinha O que é aquilo ali, meu Deus do céu? Que tá em tipose? Não sei Olha os morales ali em tipose também O que que tá acontecendo? Gente, vocês tão todo mundo muito estranho Tá todo mundo muito estranho Dá licença Vai embora mais os morales Eu não quero Vai lá pra baixo O que que é isso aqui que tá aqui intangível aqui? É um boneco de anime? É boneco... Meu Deus do céu Tem outro dentro Pera aí Ia Pronto, você vai ficar indo pra trás Ou uma hora você ia se ferrar Ou mó... Sei lá, né? Isso aqui já tomou Ó o negócio enfiado dentro dele Vamos tentar fazer alguma coisa diferente Cadê essa menina aqui? Chega aí Estre... Estre... Ai meu Deus Ah! Nossa, mas ela só foi Ela só foi E aí, você tá bem? Você acha que você tá bem? Pera aí, assim ó Bem na barriga, assim ó Eu quero fazer igual... Plá! Rapaz do céu Funcionou Funcionou mesmo Eu não sei o que eu fiz Mas eu acabei de estourar a menina inteira Olha só Que isso? Vamos que vamos Vamos que vamos Que dessa vez a gente consegue Ó aqui ó Bugou a menina aqui Também tá intangível aqui ó Pelo amor de Deus, meu amigo Pelo amor de Deus Que que é isso? Vamos mais uma vez, vai Agora eu confio que a gente... Que que é isso? Tá tudo errado Tá tudo errado O que que tá acontecendo com essas dungeons? A realidade tá toda bugada É tudo culpa dos Simpsons, mano Eu tenho certeza que é tudo culpa dos Simpsons Que que é isso aqui? Ó a menina de anime aqui Toda... Toda escura Que isso? Quem que você tá achando que você é? Quem mais que vai tomar? Quem mais que vai tomar ele? Quem é o próximo? Ó o Homem-Aranha aqui Ih, vai ser o Homem-Aranha mesmo É o Endrogar Vai Mas já, galera Meu Deus Vocês tão muito fraquinhos Não tenho tempo pra ficar lidando com vocês, tá ligado? Eu só quero a galinha Aqui, ó Essas minas aqui agora vão sofrer na minha mão Essas aqui agora já foram, hein? Ó! Ó, peraí Plum! Essa aqui já foi mesmo Plum! Rapaz do céu Mas eu furei onde não devia É, com licença Deixa eu pegar minha espada aqui Que você tá me atrapalhando Com licença Deixa eu fazer meus negócios Que você tá muito me atrapalhando Para de defender Você para de defender Você para de... O que que aconteceu? Calma, eu te ajudo Eu te ajudo Calma, calma É, senhorita Senhorita, você tá presa na porta Eu não sei o que aconteceu Bom, vamos que vamos, né? Vamos que vamos Que a galera aqui tá facilmente Meu Deus Já bugou tudo de novo, ó Espera aí que tem a menina de anime escuro aqui, ó Só que já foi Já foi Não dá nem tempo, ó Ó Ó Não acredito que você fez isso Iá! Não! Não desliga, meu velho Tá desligando É, aparentemente Aparentemente eu acho que deu tudo errado A minha realidade bugou! Tá desligando Eu já tô